Olá, boa tarde para você que nos acompanha pelas redes sociais e no Informa Alfenas 2ª edição de hoje. Em Alfenas, 11 gestantes tomaram a vacina AstraZeneca e estão sendo monitoradas. Lutador Faixa Preta em Jiu-Jitsu de Alfenas fica em terceiro lugar no aberto do Rio de Janeiro. Formalizações do MEI aumentaram em 19% em Minas Gerais durante a pandemia. O Hospital Universitário Alzira Velano presta homenagem aos enfermeiros no Dia Internacional da Enfermagem. E você acompanha o Informa Alfenas 2ª edição às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!